Por exemplo, você pode dizer para o seu cliente, normalmente o curso se vende por 300 a 369 reais, mas desde que você faz parte do meu grupo de alunos, posso vender para você para apenas 250 reais, ou apenas por 200 reais. Aqui está o grande segredo de como vender o Speed Image. O segredo é vender para grupos, quanto melhor o grupo, quanto melhor. Por quê? Porque se você vende para um grupo de 200 pessoas, ou 300 pessoas, ou 1000 pessoas, simultaneamente, você vende seu curso de inglês por 200 reais, ou 150 reais, ou até por 100 reais, e faturar conosco muito dinheiro. Regrair o que você ganha, 50% do valor total da sua venda. Vamos ver um exemplo simples. Vamos dizer que existe uma organização com 500 pessoas. Você deixa um folheto, ou entra na organização, e dá a eles uma palestra de 5 minutos, dizendo algo em torno de, olá pessoal, aprendeu inglês, vai colocar milhares de reais no seu bolso, a empresa Speed English oferece o melhor curso de inglês no Brasil, que se vende hoje por preço de 369 reais a 300 reais. Mas porque vocês fazem parte do nosso grupo, ou igreja, ou associação, ou escola, etc. Quem compra nosso curso, tem a capacidade de vender a você o curso completo de inglês por apenas 150 reais, ou 120 reais, ou 100 reais. A escolha é sua. Aproveitem esta oportunidade e compram nosso curso por este preço incrível. Agora, vamos ver os números. Vamos dizer que temos 500 pessoas, 500 pessoas pagaram 120 reais, vale 60 mil reais. Você recebe 60 mil reais, e em seguida passa para nós a metade, que é 50% ou 30 mil reais. Sua grande sacada é a sua habilidade de vender o curso para um grupo. Se você repete isso, imagina quanto dinheiro você vai ganhar. Os grupos podem ser igrejas, associações, escolas, clubes, grandes multidões. Você simplesmente aproveita os grupos ou multidões. Mas vamos dizer que você não conhece muitos grupos, e você quer entrar em qualquer grupo. Como você faz isso? Qual é a solução disso? Simples. Oferece ao dono do grupo, o organizador do grupo, 5% ou 10% do arrecadamento. Esta é uma oposta justa, que vai abrir muitas portas para você. Quanto mais portas abertas, quanto mais dinheiro você vai ganhar. Em nosso exemplo anterior, aquele grupo de 500 pessoas, você vai ganhar 60 mil reais, menos 10%, 54 mil reais, dividido por dois, 27 mil reais em uma única noite. O segredo de ganhar dinheiro é vender às multidões. Quando você vende para eles, o preço é mais justo porque você não abaixou o preço à toa. Você oferece um preço melhor porque eles compram em grupo. Comprar em grupo dá a você uma justificativa para baixar o preço e dá para seus clientes a justificativa de pagar menos. Então, você quer ganhar dinheiro? Muito dinheiro? Seja nosso foqueado do Espírito de Índios. Seu Robert Abraham, abraços e nunca para de sonhar.